E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele e eu trouxe mais uma aula pra vocês. Hoje nós faremos um fortalecimento de membros inferiores, então hoje o nosso trabalho é com as pernas. Foco maior nas pernas, ok? Coloca o seu tênis confortável, sua roupa confortável, deixa a sua água aí de lado. Não se esqueçam que é importante hidratar o corpo antes, durante e após a atividade. Não se esqueçam disso, ok? Vou demonstrar cada um dos exercícios que nós faremos com duração de 40 segundos, cada um deles, e faremos na sequência, certo? Então, ó, primeiro aqui nós vamos elevar calcanhares na altura do bumbum, certo? Para as pessoas que já estão bem condicionadas e não têm nenhum tipo de restrição nos joelhos, sai do chão. Lembrando que no momento que vocês fazem saltos, joelhos devem se manter semiflexionados pra poder auxiliar nesse amortecimento aqui, nessa aterrissagem aqui, ó. Nessa aterrissagem, certo? E no momento de aterrissagem, que é onde eu apoio o meu pé no chão, eu vou manter o apoio da ponta dos pés, ó, a ponta dos pés, certo? E aí acelera. Certo? Combinado? Beleza. Próximo exercício agora, vamos manter a perna de apoio com o joelho semiflexionado. Eu vou elevar os joelhos e elevar a perna atrás, ó. Eleva o joelho e a perna atrás. Para você que sente um pouco de insegurança em relação a ficar apoiado na perna só, pode apoiar na parede ou apoie uma cadeira que seja firme, ok? E não arraste. Então, não apoie o seu peso na cadeira, ok? Próximo exercício, nós vamos manter os pés afastados na largura dos ombros e vamos elevar calcanhares aqui, ó. É isso daqui. Olha que moleza. Para você que tem caneleiras em casa, utiliza as caneleiras, ok? Beleza? Tranquilo? Se você achar que ficou muito fácil, você pode fazer saltos, certo? E aí vai ficar mais intenso. Mas nesses saltos você não deve apoiar os calcanhares nessa aterrissagem. Então vai ficar com os saltinhos aqui, ó. Só a ponta dos pés. Beleza? Facinho? Tranquilo, né? Próximo exercício, agachamento na parede. Então vocês vão apoiar as costas de vocês. Vocês vão afastar os pés como se vocês estivessem sentando. Então apoie totalmente aqui do tronco. Apoie a sua lombar. Vocês vão descer como se estivesse sentando em um banquinho. Então o posicionamento vai ficar assim, ó. Como se você estivesse fazendo o agachamento, certo? Então agachou, porém as costas vão ficar apoiadas na parede, certo? Quarenta segundos para cada um dos exercícios. E aí no finalzinho eu vou deixar um desafio aí para vocês. Fechou? Vou aumentar o som e já vou colocar aqui o cronômetro para nós começarmos. Vamos lá? Começando o calcanhar lá no bumbum. Vamos lá? E valendo! Bora, bora! Vamos! Quarenta segundos, bora! Olha a disposição aí, galera! Vamos! Vamos quitar! Bora, bora, bora! Energia e disposição, vamos! Vem, vem junto, vem junto! Vamos lá! Segura, segura! Abre da Fiori! Vamos lá, vamos lá! São só quarenta segundos, ó. Passa rapidinho. Bora, continua! Vamos! Vem, galera, vem, galera! Vamos esquentar com os exercícios! Bora! Aí! Passa rápido, tá vendo? Próximo! Vamos lá! De acordo com o joelho semi-flexionado, sobe, estende! Sobe, estende! Isso! Treinando o equilíbrio aí, hein! Vamos lá! Vamos lá! Continua! Sobe o joelho máximo que você conseguir! E eleva sua perna! Vamos! Continua aí! Sobe o joelho! E eleva a perna atrás! Olha o tronco alinhado aí, hein! Aí! Muito bem! A outra agora! Vamos lá! Agora, outra perna! Joelho semi-flexionado! Eleva o joelho! Estende atrás! Eleva o joelho! Estende atrás! Mantenha o seu olhar em um pulo fixo! Para ajudar nesse equilíbrio! Vamos! Concentra! Concentra aí! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Acabando! Acabando! Sobe o máximo que você joelho! Aê! Ótimo! Vamos para a panturrilha agora, hein! Panturrilha! Bora! Então, ó! Faça os pés, largura dos ombros! Só tira o calcanhar do chão! Ou salta! Aí fica a critério de vocês! Mais intenso! Ou menos intenso! Finalzinho! Eu quero desafio, hein! Quero saber como é que foi o desafio! Calma aí! Vou até o final para falar para você! Vamos lá! Vamos lá! Está queimando hoje já? Vamos! Vamos! Segura aí! Deixa queimar! É só! Aguenta firme! Só mais um pouco! E isso é a caneleira que vocês tiverem aí! Aí! Ótimo! Apoio na parede agora, hein! Vamos lá! Apoio na parede! Sensou? Apoio bem! Segura! Deixa queimar! Relaxa os braços aí, ó! Segura, hein! Quarenta segundos! Vamos! Vamos! Uhul! Vamos lá! Vamos lá! Aguenta firme! Vem aí! Vem aí! Deixa queimar! Sente a sua perna lá na musculatura, gente! Como fica! Presta atenção na sua musculatura! Passa a mão na sua perna para que vocês vejam como fica! E aguenta! Segura aí! Respira fundo e vai! Bora! Só mais um pouco, galera! Só mais um pouco! Aí, ó! Subiu! Vem! Ótimo! Vem, galera! Seguinte! Agora vocês vão descansar! Respira fundo! Toma um pouquinho de água! Se tiver um suor, seca aí o seu suor! Vocês farão mais duas séries dessa sequência de exercícios! E o desafio para vocês! Esse último exercício aí! Ficamos quarenta segundos apoiados ali na parede, certo? Quero ver se vocês aguentam aí um minuto e dez segundos! Só isso! Um minuto e dez segundos, hein? E aí, depois vocês me contam se vocês conseguiram manter! Um minuto já está ótimo também! Certo? Mais um detalhe! Para você que já está bem condicionado e já está fazendo já um bom tempo, pode fazer mais três séries desses exercícios aqui, somando quatro séries! Certo? Pessoal, obrigada por mais um dia! Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!